Adobe InDesign CC, ferramentas de desenho e o Patch Finder. Bom, uma pincelada rápida aqui, porque ferramenta de desenho, nós temos a ferramenta Line, que é a linha que você clica e puxa. Aí nós temos aqui a espessura dela, assim como o formato. Nós temos então a espessura dela aqui, assim como a cor dela e o formato que ela vai ter, ok? Se você quer assim, se você quer que ela seja curvadinha ou assim, beleza. Linha, nós temos aqui a ferramenta Caneta. Ferramenta Caneta é muito simples de usar, você clica, solta e puxa, tá? Clica e solta, soltei o mouse. Aí você clica de novo e você puxa dando o toque e você vai clicando e vai puxando, sempre depois fechando o ponto inicial. E depois você pega a ferramenta Seleção Direta, você pode pegar esses pontinhos aqui, clica e você consegue editar eles. Puxar para cá, puxar para cá, esticar para lá. Ferramenta Caneta, tá? É que assim, dando uma pincelada rápida, porque o propósito do InDesign não é você desenhar, ok? Certo? E não é um curso assim, avançado. Então, é você realmente usar os recursos principais aqui do InDesign. Mas já que a ferramenta está aqui, eu vou mostrar como é que funciona, beleza. Então, depois que você fechou e você arrumou, também nós temos aqui a cor de preenchimento. Se você deseja um preenchimento, a cor da borda, se você deseja uma borda, com a espessura desta borda. E aí, como nós já vimos, você pode colocar, se você desejar, uma imagem aqui dentro, né? Pode, pode. Quando já vimos, um pouquinho atrás aí, dois cliques aqui. A parte laranja significa a imagem aqui. Posso reduzir a peça, uma cabeça, não sério, coisa mais feia, né, cara? Não era essa a minha intenção. Beleza? Então, isso aqui é a ferramenta caneta, que você pode desenhar qualquer forma aqui dentro. Aí, nós temos aqui o lápis, tá? Então, tu vai, clica, mão livre, como a gente chama, né? Você vai, vai. E se você quer fazer uma forma, tem que fechar o ponto inicial. Fechou. É a mesma coisa, tá? Nós temos aqui a espessura da linha, nós temos o formato da linha, a cor da linha. Bonitinho. Nós temos aqui dentro a Raise Tool, que é pra você apagar o que você fez do lápis. E esse Smoke, que é pra suavizar depois que o lápis já tiver sido desenhado, tá? Vou pegar aqui pra você ver, ó. Ó. Você suaviza as curvas. Ó, vendo aqui as curvinhas, ó, vai ficando um pouco mais reto. Tá? Recurso Simples. Aí, nós temos aqui, isso aqui nós já vimos, que é você colocar a imagem dentro. Nós temos as formas básicas, que eu já pincelei. Já pincelei pra você também. Nós temos aqui, nós temos a cor da borda, nós temos a cor de preenchimento. E ainda aqui, tu pode modificar essas bordas aqui de canto, né? Ó, também esse aqui eu já mostrei pra você. Com as três aqui, é a mesma coisa. Ok. Aí, nós temos aqui, deixa eu mostrar pra você. Vou pintar pra você ver aqui, ó. E nós temos aqui. E é o seguinte, ó. Eu tenho a tesoura, né? Que eu marco aqui, ó. Um ponto pra cortar. Clico. E eu clico. Ó. E agora, eu separei os dois objetos. Então, você pode cortar com a tesoura. Isso que ela faz, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Um deles. Aí, nós temos a ferramenta redimensionar. Que é pra você aumentar o tamanho, ou diminuir. Que é a mesma coisa que você pegar o pontinho aqui, tá? E redimensionar. Certo? Nós temos aqui o conta gotas. Que é quando você tem, por exemplo... Por exemplo, tá? Eu vou importar uma imagem aqui, ó. Rapidamente. Essa imagem aqui. Vou desenhá-la aqui. Digamos que... Ah, eu quero que... Essa cor aqui, ó. Dessa flor aqui. Então, eu pego... Seleciono esse objeto aqui. Pego o conta gotas. E eu digo que eu quero que tenha aquela corzinha lá especificamente, né? Ó. Entendeu? Ele vai buscar exatamente a cor... Deixa eu tirar de cima aqui. Tá atrapalhando. Ele vai buscar exatamente a cor... Que eu desejo ali. Tá? É isso que ele faz. É isso que ele faz, ó. Eu quero esta corzinha aqui. Aí. Tá? Então, isso é o conta gotas. Ah, e aqui dentro nós temos a ferramenta medida. Que eu também já mostrei pra você. Que é pra ver. Ah, eu quero quanto daqui até aqui. Olha lá. Ele mostra o raio de... O ângulo aqui de inclinação. Né? 20 graus. E ele tem... 19 pontos, 105 centímetros de largura por... 17 de altura. Ok? Em relação... Aqui, ó. Ao zero. Então, é isso que ele faz. A ferramenta mover. Que é pra você dar um pan na tela. E o zoom. Que é a mesma coisa que dá o ctrl mais e ctrl menos. Essas ferramentas de desenho são muito simples. Tá? Muito simples mesmo. Deixa eu apagar aqui tudo. E eu vou colocar aqui vários objetos agora, tá? Polígono. Vou fazer uma estrela. Como é que eu faço uma estrela mesmo? Dois cliques aqui. Quantas pontos ela vai ter? Aqui o raio interno. Então, shift pressionada. Eu consigo colocar assim. Então, eu vou fazer aqui uma estrela. Vou fazer aqui um retângulo. Vou fazer aqui um... Uma elipse. Três formas. Vou pintar essa forma aqui de azul. Esta forma aqui de vermelho. As cores primárias aqui. RGB. RGB. E aqui. Só não tem o verde. Vou colocar o amarelo, tá? Isto. E vou fazer isso aqui, ó. E agora com isso aqui, a gente pode selecionar. Nós temos aqui, olha. Menu janela. Objetos e layout. Patchfinders. O Patchfinders é para fazer mesclagem, tá? Então, se eu pegar isso aqui, ó. Ele mesclou todos eles num objeto só. Tiro a divisória. Pelo último objeto. Ou assim, que ele subtrai todos eles. Deixa só o primeiro objeto. Ou assim, que ele tira a interseção deles. Ó. Deixa vazadinho assim. Então, vai ficar interessante. Ou ainda assim, que ele tira todos os demais. Deixa só o último. Aqui. Este aqui é o Patchfinders. Beleza? O que você pode fazer também é o seguinte. É pegar um objeto e converter em outro. Quero converter este aqui numa elipse, ó. Aliás, converter com... Uma elipse é aqui. Desculpa. Ele vai converter com os cantos arredondados. Tu pode converter ele num triângulo. Tu pode converter ele numa linha. Olha que legal, né, cara? Tu pode converter qualquer objeto num outro. Ah, mas eu precisava de uma elipse. Então, vai desenhar e apagar. Você faz isso aqui. Você converte eles. E nós temos aqui o painel de alinhamento. Que é para você alinhar. Ó. Nós podemos alinhar. Vamos pegar aqui, ó. Ah. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Isto. Então, ele vai alinhar eles à esquerda, centralizado, à direita, de acordo com o primeiro objeto que está aqui. Ou no topo, no meio ou abaixo, de acordo com o primeiro objeto que está ali. Ok, ó. E se você fizer isso aqui, ó. Fica bem centralizado. Ou você vai distribuir os objetos. Também, ó. Totalmente diferente. E você vai alinhar pela seleção. Ou eu posso alinhar pela margem, por exemplo. Se eu alinhar pela margem. Ó como é que ele faz. Ele alinha pela margem. Ou distribui os objetos pela margem. Ó. Está vendo, ó. Pela margem. Ou eu posso distribuir pela página. Que é diferente, ó. Ele vai lá no cantinho da página. Então, também, aqui, basta que você clique e você trabalhe. Tá ok? Então, esses são os objetos. O patch finder. Que é para você soldar, parar, juntar, mesclar. E o alinhamento. Beleza? Isso aí. Pratique. Veja você agora no nosso próximo tutorial. Temporial. Tchau.